Muitas pessoas hoje em dia trabalham em grupos de inovação, especialmente agora, nesses tempos de pandemia, em que muitas professoras, muitos professores estão ali em grupos de inovação buscando fazer algo diferente no contexto desse ensino remoto que muita gente está experimentando no país inteiro. E por que o grupo é legal? Porque você tem a voz de muitas pessoas, você tem perspectivas de muitas pessoas e se forem pessoas de várias áreas, melhor ainda. Veja, por exemplo, a minha visão sobre um livro, que eu quero apresentar, inclusive não apresentei para o meu grupo, talvez o vídeo vá ao ar antes do meu grupo de estudo saber. O meu grupo de estudo é meio modo a dizer, porque é o grupo que eu integro. Qual é a ideia? Um livro, isso eu já tinha me dito há muito tempo, um livro bom hoje de conteúdo, ele tem que ser escrito por várias pessoas. Até aí tudo bem, uma pessoa só não dá conta de entregar um conteúdo de qualidade, sobre toda uma matéria, por exemplo. Mas, se a gente pensar em arte, a gente pode pensar num livro que junte múltiplas artes. Um livro que conte com uma pessoa que seja designer, um livro que conte com uma pessoa que seja um desenhista para fazer um belo mapa mental. De repente, um guri lá de 19 anos que entende muito sobre programação, ele pode fazer uma linguagem legal para que o livro também seja uma experiência tecnológica diferenciada para a pessoa que lê ou que, de repente, tem acesso a esse conteúdo. Veja, é um grupo que tem o mesmo propósito e entrega em conjunto algo completamente inusitado, graças à atuação em grupo. De novo, sozinhos nós somos limitados. Sozinhos nós temos as nossas condições, as nossas pré-compreensões e os nossos medos. O grupo quebra o receio, o grupo inova, o grupo entrega algo muito maior do que sozinhos nós seríamos, numa vida inteira, capazes de entregar. Música